E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu estou aqui com ela, que dançarina, blogueira. E a fim de passar aqui o que ela faz atualmente, pra vocês que estão acompanhando essa jornada aqui no canal, de entrevistas com b-boys, b-girls, rappers, MCs, DJs e grafiteiros, também tô trazendo as pessoas que dançam e também que trabalham na área da internet como blogueiras. Entendeu? Então, conte pra nós quem é você e é isso. Bom, gente, meu nome é Jamile e lá no Instagram eu sou Jamile Jackson, meu nome é artístico. E eu trabalho com maquiagem, com dança e tô aí nesse mundo da internet agora. Beleza. E conta pra nós, quando duas áreas você começou primeiro? É, eu comecei primeiro na dança, eu sou formada em dança. Então, desde novinha eu venho nesse mundo da dança e da arte. Então, daí veio a paixão pela maquiagem, né? Porque quem trabalha com a dança tem que sempre tá buscando maquiagem artística. Então, foi aí que despertou esse meu lado na maquiagem. Então, quanto tempo, quanto tempo tem dançando, assim, agora já tá formada, né? Mas quanto tempo já tem dançando? Eu acho que faz uns oito, quase dez anos, assim. Faz bastante tempo, né? É, tipo, eu particularmente danço desde 2001, né? Bastante tempo também. Acho que quase dezenove anos, vinte anos, não sei. Mas, enfim, fala pra gente sobre a carreira que tu tá levando agora com o blogueira. Tem o mesmo tempo de dança ou não? Não. Assim, eu comecei com a maquiagem desde novinha, assim, só que nunca foi profissionalmente, né? Então, esse ano eu decidi mostrar, botar na internet esse trabalho com a maquiagem, com os vídeos. Então, faz cinco meses que eu comecei e já tá sendo muito grande, assim. Eu já tô tendo um reconhecimento bem legal. E, fala pra nós como é que é essa questão de maquiação. Porque o que eu acompanho lá no Instagram, eu vejo que tu maquia você mesma, né? Então, faz tutoriais e tudo. Mas, em relação a outras pessoas, tu pega trabalho, já pegou, fez algum trabalho assim com outra pessoa? Sim. No Instagram é mais uma forma de divulgação do meu trabalho. Então, eu faço auto-maquiagem, mas eu trabalho, sim, com atendimento aos clientes. Eu já trabalhei no Estúdio 5, com as maquiagens artísticas do Halloween. Já maquiei várias pessoas. O Raiz de Ribeu, já maquiei também. Já faz dois anos que eu fiz a maquiagem... Durante dois anos que eu fiz a maquiagem dele. Então, eu faço atendimento também. Ó, gente, então, tá ligado, né? Você que quiser aí, ó, consultar o trabalho dela, as redes sociais, Instagram, tudo, que é a principal forma do trabalho daquela Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar aparecendo aqui na tela também. E aí, você que se interessar pelo trabalho dela, quiser fortalecer, sempre, não esqueça, sempre que eu postar um vídeo aqui, tem que olhar aí embaixo do vídeo, na descrição, que sempre tem uma surpresa pra vocês lá. E fala pra gente sobre essa questão de misturar entre a dança e a maquiagem. Como é que é? É uma parada que é fácil de ligar, conciliar, como é que é? Porque os dois andam juntos, né? Porque a dança é a estética do corpo, né? Cuida bastante da nossa estética do corpo. E a maquiagem em si é mais do que o rosto, né? É isso? Ah, sim. Pra fazer essa junção dos dois, né? Porque querendo ou não, é uma arte, as duas formas, né? Tanto da dança quanto da maquiagem. Então, assim, como as duas são arte, eu achei muito mais fácil juntar elas. Já tá tudo só no mundo, só pra mim. Então, às vezes eu posto alguma coisa sobre dança, mas às vezes, tipo, agora é mais focado pra maquiagem, só que é algo que tá tudo no mesmo meio, por ser arte. Exatamente. E atualmente, com esse momento que a gente tá vivendo, como é que tá sendo o negócio pra maquiagem? Teve mais trabalho? Não teve? Assim, eu me dediquei mais, aproveitei pra me dedicar pra internet, né? Pros vídeos que eu tô fazendo, pra mostrar, pra divulgar. Porque, querendo ou não, eu não tinha muita divulgação antes. Porque eu não tinha muito tempo, eu tava muito na faculdade. Então, como eu me formei, eu ia trabalhar na área da dança. Só que, infelizmente, né? Com essa pandemia, muito pouco de ainda, as escolas estão fechadas. Então, eu decidi me dedicar à maquiagem nesse momento, mas eu vou continuar. Exatamente. E em relação à dança, qual é... Já trabalhou com quem e qual é o teu estilo? Bom, eu sou formada em licenciatura em dança, então eu sou uma professora. Assim, eu já trabalhei em várias escolas, principalmente do meu bairro. Trabalhei em escolas do centro também, nos meus estágios. Então, assim, é algo que eu gosto de fazer. Mas também sou bailarina, né? Então, o meu estilo, que eu mais gosto, assim, é o jazz. Mas, tô sempre ali nas danças urbanas. São os dois, né? É, são os meus estilos favoritos, que eu me identifico mais. E qual é a visão que tu tem sobre essa questão do... Das redes sociais pra trabalhar com... Como digital influência, né? Como maquiadora, porque as duas coisas andam juntas, né? Querendo ou não, ali tu tá se maquiando, fazendo escritoriais, os challenges. E vai influenciando, né? Outras meninas, outros rapazes, enfim, né? Influencia muitas pessoas. E como é que é lidar com esse negócio? Tem aparecido um feedback positivo, negativo? Como é que tá sendo? Bom, assim, já que eu tenho pouco tempo, eu sei que ainda vai vir muitas outras coisas. Só que, até agora, o feedback tá sendo muito positivo. É algo, assim, que me motiva muito. E por isso que eu tô, cada vez, fazendo trabalhos novos. Tentando não parar por muito tempo. E sempre tá mostrando coisas novas. E ser influencer também é algo, assim, que querendo ou não, a gente tá sendo. Porque, volta ou outra, eu mostro um produto, eu indico algo que eu tô usando. Então, assim, eu procuro sempre procurar as melhores coisas, testar bastante. Porque eu não vou indicar coisas que eu sei que não vão prestar. Então, eu procuro sempre as melhores coisas pra tá indicando pras pessoas, né? E assim como meus vídeos também. Eu mostro a realidade, porque, querendo ou não, é uma luta muito grande fazer um vídeo de um minuto. Então, eu tô sempre mostrando, assim, os batidores, as dificuldades. Quero sempre mostrar a verdade pra todo mundo. Então, o feedback tá sendo bom, então. Tá, por enquanto, por incrível que pareça assim, eu não tive críticas. É, cinco meses, assim, quase seis. Eu não tive muitas críticas ou coisas negativas, assim. O pessoal tá gostando muito. Também, o meu Instagram antes era fechado, por isso que eu não tenho ainda muitos seguidores. Eu tô no começo. Então, eram mais amigos próximos. Agora, já tem muita gente, assim, que eu não conheço pessoalmente, mas que tá sempre lá comentando. Então, é algo assim que eu fico muito feliz, me motiva. E, como tu começou agora, há seis meses atrás, né? Quem são as pessoas que mudou assim, ah, um dia eu vou começar, um dia eu vou querer fazer esse trabalho igual com essa tal pessoa. Quem é a inspiração, né? Bom, eu tenho inspirações daqui mesmo, de Manaus. Eu me inspiro muito na Brumaia, que é uma blogueira super maravilhosa, que ela tá ganhando cada vez mais o Brasil, assim, de mundo que o mundo. Ela tá ficando bem famosa e eu me inspirei muito nela. Fui em alguns workshops dela, amei o jeito que ela ensina, os vídeos dela, o conteúdo dela é muito bom. Então, ela foi uma das pessoas, das primeiras pessoas que eu me inspirei. Também a Caia Luíza, que trabalha com maquiagem artística. E o Elgênio, que ele também trabalha com a dança e com a maquiagem artística. Então, esses três são as minhas maiores inspirações daqui de Manaus. Olha, gente, tá vendo? Se inspirando os manauares. Os manauares estão quebrando tabus. E qual é o teu estilo de maquiagem? Porque, como eu acompanho teu trabalho lá, eu vejo que é bem diferente, né? Umas blogueiras eu vejo que é uma coisa bem mais simples, mas o teu é bem mais ousado, né? Então, fala como é que... Qual é esse estilo? Porque eu não conheço, né? Então, acho que o meu rapazado aqui também do canal não conhece alguns. Então, fala pra nós qual é aquele estilo lá. Porque... Vocês vão ver, né? Vocês vão ver. Assim, como eu vi um meme de EDC que diz bem assim, a maquiagem que você faz com o Instagram não é a mesma pro dia a dia, né? Então, a minha maquiagem, ela é uma maquiagem mais artística, mais chamativa. Muita gente fala, ah, essa maquiagem é pro carnaval ou pra certa data. Mas é uma maquiagem bem mais artística. Eu também faço as maquiagens simples, porque o pessoal pede, né? Que quer aprender. Eu gosto de colocar um pouco de cada coisa, mas a minha paixão é maquiagem artística. Também por causa da dança, né? Que a dança a gente tem que fazer um personagem, às vezes tem que interpretar um tipo, uma situação. Então, a gente tem que sempre modificar um pouco o nosso corpo, o nosso rosto, pra combinar com aquele personagem. Então, é a maquiagem artística que eu trabalho mais. Sim. O senhor vai poder estar conferindo os trabalhos dela lá no Instagram. E como é que é essa questão de fazer parcerias? Já tem parcerias ou não tem? Já tem alguma loja profissional te contratando pra fazer algum mexão? Como é que é? Essa é a parte mais difícil, né? Quem tá começando sente essa dificuldade, sim. Mas eu já tenho uma parceria que é com a distribuidora MH da Zanfim, que é um dos produtos que eu amo demais. Então, eu já usava eles antes. Então, com as maquiagens que eu fui fazendo, eles me descobriram e já comecei essa parceria. Porque foi, sabe, a primeira parceria é sempre uma alegria, né? Porque a gente luta bastante. E assim, tô lutando pra isso. Eu sei que é o começo, né? Então, já ter uma parceria já é demais pra mim. Isso. E tem a segunda, né? É. Claro, né? Ó, cada vez tá chegando mais. Porque querendo ou não, um artista fazendo esse tipo de trabalho também é uma parceria, né? A gente tem que valorizar. Isso mesmo. E falando, mudando um pouco do assunto, mas não fugindo tanto dele. Tem haters já? Que eu saiba, não, né? Mas se quiserem falar, pode falar que eu sou aberta. Mas até agora, não. Graças a Deus. Porque isso eu sei que faz parte. Quando aparecer, não vai ter problema também. É, então. Tá ali no Instagram, todo mundo na boa vontade, né? Fazendo um tranquilo lá, meus stories ou alguma coisa. Você chega lá no privado, lá, pá! Lá todo mundo no direct, né? Ó, isso aqui eu não gostei, não sei o quê. Porque tá parecendo sem camisa ali, ou não sei o quê lá, né? Eu já vi isso acontecer de mais. É, eu também. Influenciadores grandes falam sobre isso. Medo, mas por enquanto não, né? Graças a Deus. Então, melhor ainda, né? É. Em relacionado à dança, como é que foi esse tempo agora? Porque a gente ficou parada em casa e tudo. Eu acompanhei também o teu historinho, tu tava lá fazendo exercício, né? Porque tava em casa direto, sem fazer muita coisa. Como é que você lidou com isso? Como bailarina, né? Então, tô aqui. Às vezes eu faço exercício aqui, outro ali. Eu também faço parte da companhia de dança Inspiração em Vida. Então, tudo parado, né? A lua Inspiração em Vida. A gente fica parado. Eles passam exercício pra gente fazer, porque a companhia tá ali pra ajudar alguns artistas, né? Só que a gente em casa é outro negócio, né? Porque a gente fica acomodado. E, querendo ou não, acaba não fazendo o que é pra fazer, né? É que eu tô super sedentada, ultimamente. Então, a dança tá... Eu espero logo que tudo isso acabe pra mim voltar ativa, porque... Trabalhar, né? Tá certo. E... Tu tinha uma pergunta, mas eu esqueci. Faz parte. Mas calma aí. É... Sobre... É... 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 Não, sobre... Sobre contratações e tal. Fala sobre isso aí. Quem quiser te contratar, vai fazer... Pra você maquiar, fazer... Os seus trampos mostrar, fazer... Public, né? Sim. Como é que as pessoas te encontram? Assim, lá no meu Instagram é só me mandar um direct que eu vou estar lá conversando sobre tudo isso, né? Porque eu tô aí. Se você quiser que eu vá lá na sua loja divulgar, se você quiser que eu... Que eu divulgue sua loja online ou qualquer coisa, seu produto... É só entrar em contato pelo direct que é o meu Instagram. Ou se tiver uma festa que você maquia, né? Depois que acabar essa pandemia, né? Tomara que até lá, o ano que vem, tem Halloween, tem Carnaval, todo tipo de data, as makers artísticas ou até um casamento, uma formatura. Também faça as makers sociais que tem isso, é só chamar. Então é isso, gente. Essa é a Gemini Jackson, Jackson Gemini e... Como assim, essa palavra final... Obrigada por essa continuidade, né? Porque não é qualquer um que faz isso, de abrir o seu espaço para outros artistas. Eu acho isso muito importante. Eu tô sempre também compartilhando os artistas locais. Que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? O que a gente tem aqui, os nossos amigos ou até quem a gente não conhece mesmo, que acha um trabalho legal. Então é bom, é uma coisa muito boa, assim, tá ajudando os amigos, artistas, né? E assim, gente, obrigado. E vão lá, segue a gente, né? Segue a gente também, acompanha a gente. Ele, principalmente, que tá fazendo um trabalho incrível aqui no YouTube também. Então é isso, gente. Tá ligado, pessoal? É isso. Se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou da Gemini, do trampo dela. Não esqueça de seguir ela no Instagram, mandar um direct lá, falar que veio aqui pelo YouTube. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau